Fala rapaziadinha, Linkero na área, trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um pro nosso canal. Antes de começar esse vídeo de hoje, eu tenho dois recados pra vocês. O primeiro é que a premiação do FUT Champions mudou. Então, pra você que jogar essa WL, a sua premiação vai ser diferente do que o que foi na semana passada. Pra você poder entender, eu vou trazer um vídeo pra vocês amanhã às 9h30, então não perde por nada pra você saber o que você vai ganhar e também como vai funcionar a sua premiação, fechou? Então amanhã às 9h30 aqui no canal. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que estamos com vagas abertas no grupo de trade do WhatsApp. Essa é a última Liga Tots, que são os Tots Ultimate, onde separaram ali os melhores Tots, inclusive o Neymar ficou de fora. Na sexta-feira o Tots acaba e bem provavelmente a gente vai ter um dos melhores eventos dentro do FIFA Ultimate Team. Tudo que você abrir ali vai ter chance de vir um walkout. Então é bem legal realmente pra você ter forragem no clube, pra ter coins pra aproveitar esse evento. Se você quer ganhar coins, quer ali ter o seu time almejado, né? Nesse momento o FIFA dá uma facilitada pra você poder fazer trade, ganhar coins e ter ali um jogador como você sempre sonhou, um Ronaldinho, um Ronaldo. Então caso você tenha interesse, o link de cadastro vai estar aqui na descrição. É um grupo no WhatsApp, pra quem entrar agora já vai estar concorrendo, né? Se mantendo ali no grupo, assortei os de FIFA 22. No ano passado eu sorteei 10, nesse FIFA eu vou sortear no mínimo 10 também. Mas acredito que vou tentar uma parceria ali pra sortear mais do que isso. Então não perde tempo, o link tá na descrição, tá? Então vamos lá, rapaziada. Até que enrolei um pouquinho mais aqui do que eu esperado, né? Mas vamos lá mostrar pra vocês então o que que veio hoje. Teve sim jogador gratuito. E o jogador gratuito de hoje é ele, Lanzini, mais um argentino. Eu gravei hoje, tá? Jogo da WL, deve sair pra vocês amanhã ou no domingo. Joguei só com o time argentino. Maravilhoso. Tivesse esperado, ó. Dava pra conseguir o Lanzini aqui. Lanzini veio o Tots Moments, né? Vocês têm 7 dias pra conseguir ele. São 5 desafios. Golaço nos acréscimos. Faça 3 gols de fora da área com jogadores com 4 de drible no Amistoso Fute ao Vivo Melhores do Mundo. Assistência da Argentina. Dê 4 assistências com jogadores argentinos no Amistoso Fute ao Vivo Melhores do Mundo. 20 é demais. Faça 20 gols em Amistoso Melhores do Mundo. Sucesso em 6. Vença 6 partidas no Amistoso Melhores do Mundo. E o Proezas da Premier. Faça gol com jogadores da Premier League em 13 partidas diferentes no Melhores do Mundo. Então, basicamente, você tem um time argentino da Premier League. Vai conseguir fazer isso aqui de boa. Aderindo o gol em ali. Vocês vão conseguir matar esse desafio bem tranquilamente. Vamos dar uma olhadinha já, já. Só confirmar aqui se realmente veio mais alguma coisa. Não veio nada de mais. Vamos só olhar juntinho aqui quais são os objetivos que vocês têm que cumprir pra montar o time lá dos melhores do mundo, né? Vindo ali em jogar aqui o Melhores do Mundo. Você tem que ter no mínimo 3 clubes. Bem tranquilo de fazer. Você só não pode ter, por exemplo, um time inteiro do Paris Saint-Germain. Um time inteiro do Arsenal. Um time inteiro do Real Madrid. Tranquilaço de montar, viu? Sem muito segredo, realmente. Bem de boinha de fazer. Então, o Lanzini, não. Só 20 gols que é chato. Tá na tela pra vocês o Lanzini. É um cara que é meio... Cara, esse cara é bom, mano. Na moral. Ele é 93 de velocidade. 93 chute. O passe bom. O drible bom. O físico bom. Ele é um jogador que tem de especialidade o drible, mas ele tem a facilidade de se machucar. Ele tem 4 ski, 4 perna ruim, que é top pra caramba. O foda é que ele é média, média. Ele é pequeno e magro. Então, esse cara deve ser muito ágil. Ele tem 1,67m. Velocidade dele é muito boa. Finalização dele é muito boa. O chute de longe dele é 99. Se esse cara tivesse o atributo de finesse, cara, ia ser um baita chutador de fora da área, hein? Muito, muito, muito bom. Passe dele é muito bom. Agilidade e equilíbrio muito bom. Cabeçada ruim, porque o cara tem 1,67m, né, mano? Salto muito bom e a estamina também muito boa. Velho, esse cara é um jogador espetacular. Eu acho que eu utilizaria o Falcão nele, mano. Corre 97, finaliza 95 e melhora também o físico. É um cara muitíssimo bom. Eu acho que não precisa melhorar nada em relação à agilidade e equilíbrio. Talvez a reação e a frieza. Com o finalizador, não vai melhorar muito isso. Com o calibrado, melhora a finalização e o passe. Pode ser uma opção interessante também. O maestro, melhora ali o passe dele e melhora ali a reação. Pode ser uma opção legal também. Mas eu acho que o Falcão aqui realmente é a melhor opção pra ele. Cadê o Falcão, gente? Aqui, ó. Corre 97, finaliza 95 e o físico 87. O cara é muito bom. Gratuito. Tem que fazer, né? Se você falar, não presta, manda no DME. E é da Premier League, velho. É o MEI que seu time precisava, tá ligado? Um MEI como esse dá pra usar. Agora o MEI que corre 85? Aí não, né, gente? Agora esse que corre 90 e tanto. Alegria demais em ver essa belezura. Vamos ver agora os Tots Ultimate, tá, rapaziada? Putibin não disponibilizou lá a seleção Tots Ultimate, não. Mas tá aqui. Messias, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Mbappé, Lukacão, Oblak, De Bruyne, Salah, Kane, Kimmich, Bruno Fernandes, De Vri, Bamba, Hernandes e Cancelo. Então, assim, cara. Ficou de fora o Ney Ney. Ficou. Mas tem o Messi que é bom, Cristiano Ronaldo, Lewandowski. Todo mundo custando uma grana bem saborosa. Quem que não custa uma grana saborosa aqui? Oblak, De Vri, o Theo Hernandes, eu tô ligado, que custa e o Cancelo é mais ou menos. Então, com certeza, a garantia Tots vai vir puxadinha no preço, tipo uns 300k, no mínimo. Acredito eu. Não teria como ela mandar, por exemplo, um elenco 87 ou um elenco 86. Porque, né, todo mundo teria lucro e aí não quer isso. Então, basicamente, deve ser um elenco 88, 89 com Tots. Deve ser mais ou menos dessa forma. Tem que ver também como ela vai levar o conteúdo entre amanhã e quarta-feira, que deve ser a data que chega aqui o conteúdo. No ano passado, a gente teve Tots Deluxe, né? Que garantia Tots das cinco principais ligas. Era um DME bem bom, realmente. Então, basicamente, esses aí são os Tots Ultimate. Talvez saísse o Bamba e entrasse o Ney Ney seria mais legal, né? Pra você que quer comprar algum jogador que tá aqui presente, quando é o melhor momento? Anteriormente, eu fazia vídeo, né, de quando comprar. Esses jogadores ficam em PECs até sexta-feira. Então, o melhor dia pra você comprar esses caras é na quinta. Quinta-feira. Quarta-quinta-feira. Porque esses caras ficam na premiação de quinta-feira. Se bem que quinta-feira a galera deve tentar comprar eles, né? Mas é isso. Entre quarta e quinta-feira ali é o melhor momento pra você comprar esses caras. Um outro momento bom pode ser no domingo, após a finalização da WL ali. Então tá aí. Os jogadores Tots Ultimate. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu tô ligado que uma galera vai perguntar, então já vou responder. Essa live que tá rolando hoje da EA vale token? Não. A live que vai valer token da EA é amanhã. Então amanhã e domingo vai ter live valendo token pro FGS Swaps. Pra você que tá afim em cola aqui. Outra coisa que parece que foi disponibilizada hoje é o pacote Prime Gaming 6 da Twitch. Que vale do dia 4 de junho até o dia 6 de julho. Então pra você que ainda não pegou aqui o seu pack da Twitch, tá rapaziada? Que vai te garantir um pack com 5 jogadores ouro raro e um player pick de 4 jogadores 83 ou mais. Vai abrir ali o player pick de 4 jogadores. Você vai escolher um. Todos eles vão ser 83 ou mais. Pra você que ainda não resgatou e quer aprender a resgatar. Vou deixar um link aqui no card pra vocês. Pra você aprender, vincular e tudo mais. E pra quem tem já o Prime Zer aí. Tá na hora de resgatar então o seu. Pra você que já resgatou, tirou alguma coisa de legal. Quiser ter um videozinho chavoso aqui no canal. O que vocês acham de ajudar? Filmar de ladinho ali o pack de vocês. E me mandar lá no Instagram de ladinho. Escrever pack da Twitch. Se tiver pelo menos uns 15 a gente traz um reactzinho aí pra vocês. Filma de ladinho e me manda. Abra o pacote, depois abre o player pick e manda pra nós. E agora saiu o pré-sinho do Dembélé, né? Do Ousmane Dembélé. Cara, 970 mil coins. Mais ou menos um milhão. Tá caro, né? 927 na verdade. Já caiu. Tá caro. Tá caro. Muito caro. Por ser um cara só 91 de overall. Vamos dar uma analisada. E depois a gente fala o que a gente achou da carta. Vamos precisar de um elenco do Borussia aqui. Vai te dar um jumbo prêmio. O Balau Grama, um prime variado. Les Blues, um prêmio ouro. O Bundesliga, um raro eletro. E o La Liga, um mega pack. Podia dar um pack ultimate aqui, né? Acho que seria justo. Do Borussia tá na tela. Vai precisar de um jogador do Borussia. Um informe, classificação geral 83, química 75. Essa é a mais em conta. 40k PS4, 42 Xbox, 48 no PC. Blau Grama tá na tela pra vocês. O preço tava errado, tá? Já já no finalzinho a gente faz a correção. Blau Grama, vocês vão precisar de um cara do Barcelona. Um informe ou TOTS, classificação geral 85. Essa é a mais em conta. 90k PS4, Xbox, 102 no PC. Les Blues na tela agora. Um francês, classificação geral 86, química 60. 126 mil coins, PS4, 130, Xbox, 160 PC. Bundesliga na tela com um jogador da Bundesliga. Classificação geral 87, química 55. 168 mil coins, PS4, 180, Xbox, 123 PC. E a última, mas não menos importante, La Liga, que também é a mais cara, né? Classificação geral 89, um jogador da La Liga Santander. 271 mil coins, PS4, 277, Xbox, 340 no PC, rapaziada. E agora vamos dar uma olhadinha na carta do Dembélé. É uma carta que tá... Aqui, ó, agora caiu o preço. 100, 702 mil coins, né? Se esse cara tivesse no mercado, eu acho que ele custaria mais de 702 mil coins. Ali tá errado, mas é mais ou menos isso, 700k. Mano, ele é um jogador que é 5 de skill, 5 de perna ruim. Ele é média na defesa, alto no ataque. Bora tá aí, pé único. Ele é esquerdo, 1,78. Velocidade dele muito boa, finalização muito boa, passe muito bom, agilidade muito boa. Só a reação e o frieza dele, que não é lá a melhor coisa do mundo. A estamina dele também é até razoável. Pra essa cartinha, vocês têm a opção. Eu acho que não precisa melhorar nada na velocidade. Pra mim, já tá muito ok. Então, pode utilizar um calibrado pra melhorar a finalização, melhorar o passe. Ele vai ficar com 99 quase em tudo aqui na parte de finalização. Vocês podem utilizar... Não precisa motor também, tá? Mas o motor dá 99 de velocidade, que não tem necessidade também. Pode utilizar um maestro aqui, ó. Que vai dar mais reação e mais controle de bola. Mais finalização. E mais drible também. Mas acho que é melhor realmente ir acalibrado. Ou o atirador, né? O atirador aqui dá 98 de chute. Fica quase tudo 99 ali também. Melhora a reação e melhora o salto e a força. Mano, esse cara é muito bom. 700 mil coins. Que jogador que a gente vai achar que... Que é igual a ele. 5,5 por 700 mil coins, ponta direita. Aqui tem o Sancho, que é 5,5. Quanto custa o Sancho? O Sancho é 5,5? Não tenho certeza se o Sancho é 5,5. Vamos ver aqui. O Sancho é 5 de skill 4, perna ruim. O Sancho é melhor que o Dembélé. Ele é mais completo na parte drible. A velocidade é quase a mesma coisa. O chute aqui, em relação ao Dembélé, é melhor também. Mas ele é 2 milhões e 800. Então, assim, se você for olhar, é lógico que a gente acha caro de primeira vista, né? Mas depois que você vê realmente, mano, saindo aqui nesse preço, né? 700 mil coins. Não é lá tão caro assim, se você for comparar com as outras opções do mercado. Por que que outro cara do mercado você vai achar por 700 mil coins que faz o que ele faz? Eu realmente, de cabeça aqui, não consigo pensar em nenhum. Eu posso até pesquisar a ponta direita que seja 5,5 aqui pra gente. Olha aqui, mano, 5,5. Coloquei aqui o filtro de 5,5. Não tem simplesmente ninguém. O único que vai ter aqui é o Atal, que custa 415. Mas a velocidade dos dois é a mesma. A finalização do Dembélé é muito melhor. O passe é muito melhor. O drible é melhor. Perde na defesa e no físico. Aí, pra quem quer uma opção mais em conta, Atal. Mas bem mais difícil de linkar, né? Então, se você for olhar realmente, colocar ali na ponta da caneta, não tá lá dos piores do mundo, não, mano. É sinceridade pra vocês, tá? Pra quem não achar ruim, né? O preço, se tiver sorragem, pra mim tá num preço até ok. Vocês vão ver que um Garrincha que é 5,4 é 2 milhões. Um Sancho que é 5 de drible, 4 perna ruim, 2 milhões. Esse Garrincha aqui, que pra mim é pior que ele, 1 milhão. Esse Garrincha 92, que também é pior que ele, 670. Tá ligado? Então, pra mim tá num preço até que ok, tá, rapaziada? Eu sei que ele vai falar, meu Deus, veio muito caro, veio muito caro. Mas baseado nas stats dele, né? Se é 5 de drible, 5 de perna ruim, no caso bugado, pra mim tá até ok. Eu animaria a fazer, sei lá, parece ser bom, né? Parece ser bom. Tem velocidade boa, chute bom. Pelo preço, acho que não tá tão ruim, não. Pra quem quiser fazer farmada aí, mano, farmando os packs e tudo mais, né? Farmando as cartas, pra mim tá até razoável. Tá ali 6 dias pra você poder fazer, então, o DME. Então, comparando a outros jogadores, pra mim tá até ok. Sei que, galera, você assustou pela quantidade de DMEs. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, aquele abraço é nóis e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.